Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês já estão cansados desse quadro aqui, eu acho que vocês gostam bastante Como eu escalaria o Atlético contra a equipe da Chapecoense Eu sei que vai ter muita gente que vai botar a escalação aqui nos comentários e vai falar Ah, eu não escalaria com três zagueiros Eu já vou deixar meu recado, mas antes eu vou divulgar o pessoal do Evolução Pisos Vem ajudando muito o canal, grande Rafa Terna Vem sendo um parceiraço aqui na nossa produção de conteúdo Então sigam os caras no Youtube, sigam os caras no Instagram Vamos bombar as redes sociais dos malucos Porque o trabalho é muito de qualidade, a gente consegue ver isso nas redes sociais deles Eu tenho certeza que vocês vão me ajudar e ajudar também Você que trabalha com arquitetura, construção civil Chama os caras da Evolução Pisos, que eu tenho certeza que eles vão te atender da melhor maneira Mas sexto confronto do Atlético no Campeonato Brasileiro O Atlético já repetiu a escalação? Estou parando para pensar aqui Acho que não, cara A escalação contra o América foi extremamente diferente contra o Juventude Aí contra o Grêmio foi uma escalação, aí já contra o Atlético Uniense não tinha Nicão E contra o Bahia não tinha o Babi Então não repetimos a escalação e eu espero que não repita Eu espero que não repita a escalação também No jogo contra o Bahia, o Antônio vem rodando bastante esse elenco Vem aproveitando bastante também as opções que tem A gente fala, tem que ter elenco grande, tem que ter elenco isso, tem que ter elenco aquilo Quando chega o elenco grande a gente não vai utilizar porra nenhuma Tem que ter elenco, tem que aproveitar os personagens que compõem esse grupo que o Antônio gosta de falar De 25 jogadores Falando rapidamente sobre o jogo Acho que em algum momento vai ser um jogo de ataque contra defesa O time do Atlético vai ter que saber ser muito inteligente Para superar a equipe da Chape Porque é uma equipe chata É uma equipe que gosta de jogar fechadinha É uma equipe que gosta de sair no contra-ataque rápido Então é ter inteligência É ter o controle do jogo defensivamente Então isso significa saber se defender principalmente no jogo muito forte Que vai ser o jogo de transição Mas também ter o controle do jogo nesse ataque que vai ser mais posicional Que eu tenho certeza que o Atlético vai frequentar bastante o campo de ataque Com bloco alto, com bloco com bastante jogadores Então são alguns pontos para a gente levar em consideração nesse confronto contra a Chape Mas no jogo em casa Torcer para o fator arena da baixada Recontar muito para a equipe do Furacão Acho que o jogo contra o Bahia Nos traz alguns desfalques importantes Falando de banco de reservas Uma pena a gente não poder contar com o Antônio Oliveira Que é uma peça significativa Gosto de jogar ali junto com a equipe Então gosto de ter o Antônio no banco Mas também a gente não vai contar com alguns desfalques A gente tem o retorno do Matheus Babi Que é muito importante Mas a gente tem o desfalque de Richard Expulsãozinha por Mequetreff Poderia não ter dado cartão vermelho E o Marcinho depois daquela besteira que ele fez com o Rossi Então um jogo que eu espero que o Atlético ganhe Um jogo que eu espero que o Atlético jogue bem Mas tem a cabeça Em alguns momentos mostra que é uma equipe extremamente equilibrada Psicologicamente Eu acho que a gente conseguiu ver isso em alguns momentos Na virada contra o Atlético-Goniense Soube botar a bola no chão Soube girar o jogo até encontrar os gols Em algum momento contra o Bahia também Mas os cartões vermelhos em sequência Me preocuparam um pouquinho Jogo também pra gente não sofrer gol Se a gente passou invicto Os três primeiros jogos Já são dois jogos seguidos Sofrendo gol Então espero que o Atlético Reencontre uma segurança defensiva E que o esquema com três zagueiros Se mantendo ou não Acabe sendo um trufo Ou não um motivo de reclamação Então acho um ponto importante Pra gente destacar Em relação a isso Eu acho que no final das contas Parte muito por aí Então vamos partir pra escalação Deixa aqui nos comentários Como vocês escalarem o Atlético Lembrando que o jogo hoje é às oito Então a gente deve entrar ao vivo Umas quatro Que a gente acompanha toda a rodada junto Vai vendo os jogos Vai falando Ah, esse time tá ganhando Esse time não tá ganhando E quando começar o jogo às oito A gente tá torcendo aqui Pro furacão Beleza? Então vamos lá No gol, Santos Apesar de Santos não ter feito uma boa partida Contra o Bahia Ainda é ídolo Ainda é um goleiro com muito crédito Fez boas defesas também Eu acho que Os gols marcam muito Porque acabaram resultando na derrota Mas você ter O Santos ali Sempre traz segurança É um goleiro histórico No clube É um goleiro que Não pode ficar marcado Por alguns jogos ruins Jogos ruins vão acontecer Pra todo mundo Aconteceu pro Santos Com outro Bahia Mas que se mantenha Na equipe titular Aí você tem Kelvin na lateral direita Substituindo o Marcinho Acho que é um dos fatores Pra se manter Um time com três zagueiros Afinal o Kelvin é um cara Que te entrega Muita ofensividade Muita profundidade Pelo lado Mas é um cara também Que agrega bastante O fato dele Não saber jogar defensivamente Então desagrega bastante Então esquema com três zagueiros Até mesmo pra dar essa tranquilidade Uma hora é o Kelvin No jogo contra o América Jogo que ele acabou sendo titular A gente sofreu bastante Pelo lado direito Assim O Fripa Azevedo Jogou muito bem Manteria o esquema Com três zagueiros Então A trinca Pedro Henrique Zé Ivaldo E Thiago Heleno Acho que é um trio Que equilibra muito bem A equipe Acho que o Atlético Em nenhum momento Com os três zagueiros Foi uma equipe defensiva Então sei que vai ter que tomar As ações do jogo Contra a Chapecoense Então Mesmo assim Manteria o esquema Porque você provavelmente Vai ter uma linha de quatro Uma linha de cinco E um atacante mais à frente Então você não vai ter espaço Pra sair enchendo de atacante Você vai trabalhar Essa bola mais atrás Então natural Que você tendo um zagueiro a mais Você tem mais sempre Uma opção de passe Pra 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 não ter erro de passe Pra não ter Oportunidade de transição Do time da Chape Então manteria Os três zagueiros E na esquerda Naturalmente O Abner Então tem o sentido Que o Abner Tá ficando muito cansado Então Torcer pro Atlético Fazer um resultado logo Abner Que pra mim É o melhor jogador Do Atlético Em toda temporada Até mesmo Pra poder botar O Azevedo Até mesmo Pra poder botar O Nicolas Pra dar uma poupada A gente sabe Quanto a temporada Vai ser dura Pros nossos jogadores A gente sabe Quanto a temporada Vai ser dura Pra todo mundo Então já começo A perceber Que o Abner Tá um pouquinho Cansado Tá sofrendo um pouquinho Então já pensaria No Abner começando Mas já engatilharia Uma substituição ali Pra não virar Algo desgastante Pro jogador Que é tão importante Pro Atlético Que pode jogar Pelo meio Pode jogar Por fora Eu sou Extremamente fã Não tem jeito Aí no meio campo A gente vai ter que fazer Algumas mudanças Já que a gente Não tem Richard Então O Christian Vem sendo um cara Muito criticado Por falta de combate Eu acho que ainda Não é o momento do Eric Sei que muita gente Vai falar na entrada Do Eric Mas acho que ainda Não é o momento do Eric O Eric É um jogador Que também depende Muito do físico Pra se manter bem Pra se manter titular Pra se manter Um personagem Importante ali É um cara que recompõe Em todos os lados Ocupa bem os espaços Então acho que ainda Não é o momento do Eric Manteria o Christian Ao lado dele Léo Cittadini Um jogador que vem Entrando bem Acho que em algum momento Vai ser um jogo De muita transição Tanto na questão ofensiva De chegar mais rápido Ao gol da Chape Mas também na questão defensiva E tendo o Christian Em citação Dos jogadores Que infiltram muito bem Podem aparecer na área Podem ser um elemento Surpresa Importante Pra esse jogo Que a Chapecoense Vai jogar fechadinho Aí pensando agora No trio de frente Optaria pela organização Do Jadson Acho que é um jogador Que entrega Uma capacidade De acelerar bem o passo Uma capacidade De qualificar a saída de bola Eu estou virando O Jadson Zete Não tem jeito Então eu entraria Com o Jadson Pensando na má fase Do Vitinho O Vitinho Que vinha jogando bem Não foi tão bem Contra o Bahia Botaria o Jadson Não teria o Teranjo O Teranjo Que deu uma resposta Muito legal No jogo contra o Bahia Realmente jogou muito bem É um jogador Muito agressivo Eu acho que os dois Se incompletam bem A criatividade Do Jadson flutuando O Teranjo Em alguns momentos Sendo um segundo atacante Entrando na área Finalizando a gol Então acho que os dois Podem jogar muito bem Podem acrescentar Um ao outro E para terminar Lá na frente Como eu já comemorei Nesse vídeo O retorno de Matheus Babi Dando profundidade Marcando gols Sendo nosso atacante de área Mas sendo um cara Que também se movimenta Bastante Então acho que o Atlético Tem um time forte Pode entrar Outras peças Na segunda etapa Mas acho que o Atlético Tem um time forte Torcer para o retorno Do Nicão Enquanto eu estou fazendo Esse vídeo A gente ainda não tem notícia Do retorno do Nicão Mas caso o Nicão Volte Entra ali Naturalmente No lugar do Jadson O Nicão É titular Realíssimo Desse time E o Jadson Vira uma peça Para entrar na segunda etapa Então Espero que todos Estejam comigo Ao longo de todo dia É o segundo vídeo Depois live Eu tenho certeza Que vocês Gostam muito Do conteúdo Então se inscrevam No canal Acabamos de bater 11 mil Agora vamos buscar Os 12 E chega junto Com o canal Três pontos Está sendo um prazer Gigantesco Acompanhar esse Atlético Ao longo de toda a temporada Tenho certeza Que a história Ainda vai ser Muito bonita Desse Atlético Tem muita coisa A ser construindo ainda O trabalho Vem sendo Muito bem feito Então Comemoro E comemoro Demais Com vocês Esse tipo De situação Porque é um prazer Muito legal Acompanhar O dia a dia Do clube E acompanhar Com vocês Que gostam Tanto do meu trabalho Uma pena Não ter O Antônio Oliveira Espero que Bote a cabeça No lugar Evite O tipo De qualquer Entrave Com a arbitragem Vamos parar De ser expulso E agora Para cima da chapa Daqui a pouco A gente está ao vivo Beleza? Tamo junto A nós Rapaziada